Seu fim de tarde aqui na Band FM é Band Mais, mais alegria, mais informação, mais música, mais prêmios. Começa agora, Band Mais. Vamos embora começando mais um Band Mais, é quinta-feira, tá marou lá, vamos embora. Começando aqui o Band Mais nesta quinta-feira, hoje dia 10 de outubro de 2024. Sabe o que se comemora hoje, Tamara? Ué, não, não tô sabendo. Dois meses do meu casamento. Um homem apaixonado. Então é isso. E outra? Ela tá comemorando meses. Meses. Antes, senhoras e senhores, deixa eu apresentar pra vocês hoje aqui no Band Mais, ele, Rogério Flauzino. Fala Helena. Band Mais, é, eu falei uma boa tarde pra todos os ligados aqui na Band, um prazerzaço aqui com vocês. O cara, quando ele comemora meses, né, que tá muito apaixonado, né? Eu acho que pode se comemorar, porque quando a criança nasce, faz um mês, aí faz um bolo, mês-versário, dois meses, mês-versário. Então eu quero comemorar todo mês o meu casamento também. Tá certíssimo. Não é? Tá certo, Rogério? Totalmente certo. Um amor maior pra vocês aí, pra esse casal maravilhoso. Quero um amor maior. Não sei viver, vida longa pra esse casal. Obrigado. Eu vou fazer vintinho já que eu tô com a minha gata. Tô sabendo, tô sabendo. Inclusive, é, você sabe que o meu nome não é Nando, né? É. Você sabe que o povo do rádio sempre coloca alguns nomes assim e tal. É. Qual é o seu nome? Agora vai ter que falar. Vai ter que contar. E aí depois você conta o meu nome também, completo. O seu eu já sei. É. É. O meu nome é Arnóbio. Ah, não. É. Arnóbio. Arnóbio. Não é sacanagem, não. Acredite, né? Nunca ouvi ninguém chamar isso. É um prazer hoje você conhecer o primeiro Arnóbio da sua. Arnóbio. É. O pessoal fala em nome de peça de carro, antibiótico e tal. Mas não. Não é, não. Arnóbio. É bom que eu não soube. Mas aí, como é que se virou? Nando? Nando, é. Quando eu fui procurar emprego numa rádio, o cara falou assim, do outro, né? Inclusive, era de uma rádio de americana, muito famosa também. Aí ele falou assim, e o seu nome? Eu falei, Arnóbio. Ele falou assim, não dá, mano. Não dá. Aí eu falei assim, eu quero emprego. Aí ele falou assim, posso mudar seu nome? Eu falei, pode. E o nome dele é Edu Rice. É. Hoje ele tá trabalhando lá no Paraná. Aí beleza, me contratou. Conhece? Aí, ó. Conhece. Já teve lá. Já teve lá. Edu Rice. Você sabe o nome do Edu Rice? É. Já teve com a gente lá em americano. Aí o Edu Rice me contrata. Aí depois o pessoal falou assim, o Edu falou o quê do seu nome? Ele falou que com esse nome não dava, né? Aí ele falou assim, ele falou o nome dele? Aí ele falou, não. O nome dele não é Eduardo. Não é Edu. O nome dele é Marinaldo Cavazan. Ah, você tá de sacada. É. Aí eu falei, ó, o sujo falando do mal lavado, cara. Mas vamos lá. Estamos aqui com o Rogério Flauzinho hoje, ao vivo. Tem música nova do Jota Quest. E por sinal, eu vou usar o nome da sua música como tema hoje, Rogério. Opa. É, ó. Vamos pegar ela aqui. É uma daquelas canções de amor, né? Linda, por sinal. Linda, por sinal. Aliás, fazia tempo que o Jota não lançava uma canção desse tipo, viu? Eu vou te falar uma coisa. O dia que eu ouvi essa música, eu falei, cara... Dessa família aí. É. Dessas canções, né? Pra quem não conhece ainda, a música chama Valer o Dia. Essa música aqui, essa música é maravilhosa. Maravilhosa. Essa aí é a nova canção de trabalho do Jota, como a gente fala. Também tá no disco De Volta ao Novo. De Volta ao Novo. A gente já lançou a primeira metade desse álbum ano passado. E a segunda metade saiu agora em agosto. E gravamos um clipe lá em Nova York, bonitão. Essa música é uma parceria do Jota Quest com um parceiro nosso, já de longa data, que é o senhor Wilson Sideral, por acaso, meu irmão de sangue. Que é um grande compositor meu, né? Que começamos tudo junto. E o Sideral deu se apresentar pra nós aí agora. E é uma música que fala... É um casal que tá começando a vida juntos. Seria a minha história, Rogério? É, e eles vão... Eles toparam que juntos eles conseguem, sabe? E aí um vai ajudar o outro. Estão se conhecendo, estão conhecendo a vida. Mas juntos vamos lá. Então é uma canção que fala de cumplicidade e tal. E de saudade também, porque eles estão distantes. Mas quando voltar, vai valer o dia. E aí por aí vai. Olha que legal. E é linda. Essa música, ela é maravilhosa. Daqui a pouquinho a gente vai tocar ela na íntegra aqui, pra galera, pra ouvir. Agora é o seguinte, tá, Marinha? Vamos voltando aqui, porque nós temos o tema. Vai ser o seguinte. Como a música chama-se Valer o Dia? Vamos perguntar para os nossos ouvintes da Band FM, que por sinal você está na rádio, que é primeiro lugar absoluto no Ibope. Primeiro lugar absoluto no Ibope, Rogério. Então, eu quero saber de você, ouvinte Band FM, o que precisa acontecer pra valer o dia pra você? Você falar assim, né? Por exemplo... O que faz valer o seu dia, né? O que faz valer o dia? A Tamara, a gente falando aqui agora um pouco, ela falou assim, Nando, pra fazer valer o dia, caiu um pix na minha conta. Eu falei assim, só pensa em dinheiro, cara. Mas tudo bem, faz valer o dia. Rogério, você, o que precisa pra fazer valer o dia? Cara, vou dividir, reposto em duas, assim. Dias de trabalho, valer o dia é aquele showzão lotado, a galera cantando todas ali. Aquele showzão que saiu de casa. Dia de trabalho, né? Dia de trabalho. É, porque, na verdade, quando eu tô em casa, aí valer o dia é aquilo ali, é estar com a família. Às vezes, aquele domingão que você tá ali com a família, aqueles amigos mais chegados, rolando um som ali, tocando uns vinils. Lá em casa tem um negócio de som, eu fico botando um som ali, tocando um vinil, viajando. Você curte um vinil. Com tranquilidade com a família, os amigos mais próximos. Isso faz valer o dia. Ah, faz, né? Que é na minha hora de folga, né? Mas na hora de trabalhar, eu quero ver o circo pegar fogo mesmo. Isso aí, por falar em circo pegar fogo, eu já garantiu os ingressos também, meu e da minha esposa. No mês que vem, vocês vão estar na Expo Dom Pedro. Exatamente. Pô, vou aproveitar, vou falar disso rapidinho. Dia 2 de dezembro, lá na Expo Dom Pedro. Expo Dom Pedro. É a última chance da galera assistir Jota Quest 25 anos. Inclusive, estive também no show que você fez aqui no The Royal, no Royal Palm Rock. No hotel, que já foi lindo. Que show. A gente começou essa turnê há dois anos, quase dois anos e meio, né? A gente começou na metade do ano de 2022, assim que a pandemia liberou. A turnê correu o Brasil todo, foi só crescendo, terminando tocando em estádios e tal. Aqui em Campinas a gente fez três e esse será o quarto e último show da turnê. E está todo mundo mais convidado. 2 de dezembro, na Dom Pedro, Jota 25 anos. Olha que bacana. Eu não vou perder. Você vai, Tamarinha. Tamarinha, inclusive, é conterrânea sua. Você não vai não, Tamarinha. O Rogério é de Alfenas. Claro que não vou perder. Você é de Alfenas, né, Rogério? Eu sou alfenense. Rogério Oliveira de Oliveira. Tem dois Oliveiras no nome. Estou certo aí? Exatamente. Oliveira da mamãe e Oliveira do papai. De onde vem o Flauzino? O Flauzino é o sobrenome do meu avô materno, que eu não tive esse sobrenome, porque minha mãe já não tinha. Mas é uma homenagem a ele, porque ele foi o cara precursor da música e da cultura da arte na nossa família inteira. Aí você falou assim... Ele nasceu na roça, velho. Lá no interior do interior, em uma cidade de Campo do Meio, nasceu na roça. Conheceu minha avó muito jovem, os dois. E aí tiveram cinco filhos. E assim, meu avô cantava, interpretava. Meu avô, cara, ele tinha um serviço de alto-falante. Muito antes de existir rádio, existia serviço de alto-falante. É ou não é? Serviço de alto-falante lá na praça de Campo do Meio. Eu vou ligar o microfone dele ali, ó. Opa, vamos falar aí, ó. Eu vou fazer 80 anos. Com 12 anos eu entrei... 80 anos? Tá bem de mal? Tá melhor que eu, pô. Tá melhor que eu. 27 de dezembro de 1944, quando eu nasci. Que espetáculo. 5,1kg, 51cm. Quase estourei a régua. Apagado. 5,1kg? 5,1kg. Aí eu trabalhava em Ituberava. Tinha uma caixa d'água bem na centro da praça. E ali tinha o serviço de alto-falante. Tinha ela das 7 às 10. 10 e 1 era obrigado a desligar para a lei do silêncio. Exatamente. Então a gente fazia... Na QT não era DJ, era disco... Sonoplasta. Sonoplasta. Dois pratos de quatro rotações, né? Então você põe uma música, outra... E o cara fazia a locução. E eu trabalhava com o operador de rádio. Olha isso, você tá... 12 anos pra 80, faz 68 anos que eu fazia isso. Então, ó... Meu avô fazia isso. O alto-falante ficava ligado o dia inteiro. Então anunciava coisa, colocava a música, falava... Dava os recados do padre e tudo. Tinha direito... Principalmente cidade pequena, né? É, cidade pequena. Era uma cidade muito pequena. Até hoje, Campo do Meio é pequena. Deve ter ainda uns 5 mil habitantes até hoje. E o vovô cantava também. Pegava o microfone... A música já vem da família, hein? E cantava, cantava. Enfim, os filhos foram crescendo, precisavam estudar. Aí foram pra Boa Esperança. Meu avô e minha avô cantavam, interpretavam. Tinha um grupo de cores, de seressas e tal. E aí ensinaram os filhos todos. Depois foram mudar pra Alfenas pra fazer faculdade. E eu nasci no meio disso aí. De muita música, de muita coisa. Aí a minha família toda... Enfim, a gente... O Vodé faz muita falta. Ele faleceu em 88, 89. Eu ainda morava em Alfenas. Nem sonhava que pudesse acontecer o lance que aconteceu com a banda e tudo, né? Então, na hora que eu precisei deixar de chamar... Como é que chama a banda e tal? E o vocalista chama Rogerinho. Rogerinho Oliveira. Isso não é nome de vocalista, né, velho? Aí eu botei um flauzino pra dificultar um pouco e assim ficou. Por que dois Oliveiras, o nome? Porque meu pai tem Oliveira e minha mãe também tem Oliveira. E aí colocou os dois. Isso é um negócio meio português. Porque, pra não confundir famílias, que antigamente praticamente se casava primo ou não é nem se namorava. Primo com primo pra continuar o império. Sim. Então é o seguinte, Oliveira, da família do pai dele. Como ela tinha também Oliveira, punha Oliveira de Oliveira. Oliveira de Oliveira. No Nordeste tem muito assim, João José da Silva de Itabuna. Porque devia ter hoje o João José, não sei de quê. Botava o nome da cidade. Pra saber que era daquela cidade ali, né? Isso veio do... Hoje não tem mais. E aí vai passando de pai pra filho, o Itabuna acaba virando um sobrenome que vai ter um monte de gente. Que bacana. Os dois ali tão só olhando pra gente, Itamar, querendo falar e tal. Ah, eu sou... Lembrando aqui, eu sou mineirinha também, sou de luminárias. Ó. Do ladinho de Lavras ali. Isso. Então eu sou de Minas também, ué. Pois é, trabalhei na sua rádio em Machado. É mesmo. Na Mais FM. Machado, vai. Aí, ó. É mesmo? É mesmo. Eu não te conheci. Mas você não chegou aí lá. Eu sou de contato com o Pedro. Ô, Rochero. Com o Pedro. Que legal. A Rádio Mundo é de Alpenas, não é? Hein? A Mundo Music, eu tava lá antes de vir pra cá. Agora chama Mundo... Mundo Music. Mundo Music. Aí eu estava lá e recebi o convite pra vir pra cá, fiz os testes e hoje tô aqui, ó. Ô, Rochero, falei uma coisa pra ele. Fico muito feliz. Inclusive, falando com tu aqui, Alba Estátil, né? Quando ela veio da tua rádio... Tiririca. Alba Estátil, cara. Porque o Tiririca é um amigo meu, né? Mas quando ela veio pra cá, que nós trouxemos ela, ela contou um segredo. Que é quando ela trabalhou na tua rádio. Ixi. Que quando ela saiu, ela botou tudo no pau. Oi, ela botou. E eu tomava café todo, né? Assim, Alba Estátil fica quieto. Ó, o Mano Kral também tá aqui. Sacanagem. Salve, salve aí, Rogério. Mano Kral. Seja bem-vindo aí. Isso mesmo aí, fazemos vários rap, né? Inclusive, mais tarde o nosso rap aí, vamos falar da sua música também aí, certo? Certo, mano. Seja bem-vindo aí. Pô, respeito total, Kral. Respeito. Ixi, aqui o papo é reto, não faz curtir, mano. Isso mesmo aí. Jota Quest aí, falar pra você, mano. Vários sons aí. Já abriram vários shows meus aí, certo? Abriram um show seu, Mano Kral? Claro, mano. Tô, miliano aí. Fala aí, Rogério. Quantos shows meus você não abriu ali em Minas? Quando vocês começaram no bagulho, mano? Mais de cem, hein, Brau? É. Tá vendo? Você vê quando eu não conto mentira no bagulho, ele tá confirmando o bagulho aí, mano. Tá confirmado. Pra quem não conhece o Mano Kral, ainda acaba acreditando nele. Bom, seguinte, eu falei que ia tocar a música aqui pra vocês. A música nova do Jota Quest, que por sinal ficou maravilhosa. Você aumenta o volume do seu rádio, curta e responda o nosso tema, porque a gente nem falou o prêmio de hoje, mas tá valendo de presente aqui quatro ingressos pro Aquário de São Paulo, que é um lugar maravilhoso. Demaço, hein? Então, 99881-1067 e conta pra gente aí o que precisa pra fazer o seu dia valer o dia. O que tem que acontecer pra valer o seu dia? Boa, tamo esperando. Queremos saber. Valer o dia é o tema de hoje. Tá no ar aí o nosso Band Mais. Band Mais! Band Mais! Band Mais! Band FM, o som do Jota Quest. Valer o dia aqui no nosso Band Mais. Você aproveita pra responder aí o tema. O que tem que acontecer pra valer o dia pra você? 99881-1067, santo WhatsApp, que tá demorando um ano pra carregar os áudios aqui. Vamos tentar pegar aqui. Tá pesado, tá pesado. Tá pesado, Rogério. Eu não sei o que acontece aqui. Ah, a galera bombando, né? Não pagaram a internet. Eu gosto de estar feio de costas, né? Galera, quer ir pro aquário de São Paulo. São quatro ingressos. Quem que mandou mensagem? Fala, Tamara. Fala, Rogério. Fala, garoto. Fala, Arnóbio. E aí, cabeçinho? Alex de Campinas. Pra fazer valer o dia, quando eu acordo, eu dou um beijo na preta, um abraço e um beijo no neguinho. Quando eu chego, dou um beijo na preta, um abraço e um beijo no neguinho. Aí, sai. As pessoas mais importantes da minha vida que fazem valer o meu dia. Isso aí é muito bom. O que faz, cara? Fala ali, quando chegava, valer o dia. Essa coisa, cara. O cara sai de manhã pra ralar, pra correr atrás do sonho, pra correr atrás, né? Enquanto volta pra casa, no fim do dia, encontra a família e tal. É isso, bicho. É a melhor coisa. Faz valer o dia. É isso. Basicamente, a vida é isso. Essa música é uma lição de vida, cara. Você parar pra ouvir ela e absorver tudo o que diz nela e colocar isso em prática no seu dia a dia, sua vida vai ser bem melhor. Boa tarde, Band. Boa tarde, Nando. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Gente, eu tô vindo aqui, eu tô recordando de Campo do Meio. Morei lá oito anos, morei em Apenas. Conheço a Boa Esperança também. Que gostoso. Ouvir a história do Rogério. É isso. Recordando da Campo do Meio. Lembrando do tempo que eu morei lá. Inclusive, em dezembro, estarei em Campo do Meio. Olha aí, olha. Estará em Campo do Meio. Ruzana Gesting, Jardim Monte Alto, Campinas. Ruzana Gesting. Beijo, Sardana. É isso aí. Viva o sul de Minas. Cara, o sul de Minas é tudo de bom, né? Ó, os mineirinhos já dominaram Campinas, viu? Tem bastante mineiro aqui. Ah, mas eu sei que aqui tem muito mineiro. E a culinária mineira dominou o mundo, né? Porque a culinária mineira, pra mim, é a melhor de todas. Uai, sou. Uai. Fala o trembão que é o trembão. Então, pessoal, respondendo ao tema, que faz valer o meu dia, são os meus filhos. Eu tenho uma de 10 e agora eu tenho um bebezinho de dois meses também. Então, é o que tá fazendo valer os meus dias. Maternidade é cansativa, mas... Vale a pena. Assim, é um amor muito inexplicável. É o que faz valer os meus dias são os meus filhos. Coloca nesse sorteio aí, hein? Um beijo a todos. Amor maior. Lindo e linda. É o amor maior. Muito bem, muito bem. Vamos pegar mais um aqui antes da gente ir pro intervalo. Daqui a pouco tem... Isso é bom de contar piada, Rogério? Cara, já fui muito bom nisso. Tem alguma na manga? É pro abestado. Ele conta umas piadas sem graça. E aí a gente pode fazer um duelo, né? Abestado contra... Eu tô muito enfeujado. E hoje em dia a gente tem gente muito boa contando piada, né? Por aí, né? Mas não vou abestado. Na internet, na moçada, porra. É. Eu tenho muitos meninos muito bons. Vamos ver aqui essa aqui. Mas conta aí. Boa tarde, boa tarde, Band. Boa tarde, Tamarinha. Boa tarde, Arnóbio. E aí? Tudo Band? Tudo Band. Boa tarde, Nandola. Boa tarde, Mano Crau. Boa tarde, Apestado. Boa tarde, Rogério. Fala, garoto. Jota Quest. Sou seu fã. Show de bola. Ai, gente. Sobre o tema aí, o seguinte. O que alegra meu dia é... Acordar de manhã. Ter coisa pra fazer. Ter trabalho pra fazer. Tá com saúde. Isso me alegra meu dia. Minha família tá bem. Tá todo mundo bem. Isso alegra meu dia. E vamos que vamos. Então, graças a Deus. Quantas pessoas querem levantar da cama e não conseguem, né? Verdade. Então, isso alegra meu dia. Estamos juntos. Coloca no balaio aí, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tudo isso faz valer o dia. Bacana demais, né? Agora, vamos ver se vai fazer valer o dia a piada do Abestado daqui a pouquinho. E vamos ver se o Rogério vai encarar ele na piada já, já. Penta aí. Se vai rir. Não saia daí. Já, já. Tem muito mais músicas aqui na Band FM. Band FM. Nas lojas. Toma de volta, meu povo. Agora, 5h31 na Band FM. Primeiro lugar absoluto no Ibope. Ele tá chegando. Ele tá chegando. Band FM. Do a rádio do seu jeito, meia-meza. Ele é uma piada. O Abestado. Mano, é... Tô eu aqui, tô ele, né? Rogério Franzino. É Flauzino, o Jeg. Não é Franzino, não? É Flauzino, o Abestado. Você tá louco? Bom, então vamos nós. Eu e ele, né? O Rogério Franzino. Tá bom de piada, cara. Olha, o Tiriroca. Tá bom na piada? Eu já fui bom nisso, cara. Já foi bom nisso, né? Hoje tu tá velho, né, cara? Eu era mais treinado, assim, é. Quando eu te conheci... Hoje tem muito piadista bom. Você, por exemplo, é um cara que... Na verdade, eu me distrago na beleza, né? Por isso que na piada... Na beleza, né? Por isso que a piada... Na arcada dentária também. Na arcada dentária, cara. Hoje é lindo, né? Mulher gosta de homens com sorriso assim, coisado. Olha ela, essa rapariga de luminária, pra tu ver. Pois é, eu tentei casar com ele já umas cinco vezes. Mas não é assim que funciona. Mas não deu certo, porque eu não quis. Bate em torno, uma hora vai dar certo. É, Rogério, tu sabe quanta piada, cara? Não, mais ou menos, cara. Tem algum... Tu falou que tá enferrujado, né? É. Pra você ver se tem um WD aqui, nós vamos passar nele. Você sabe por que que fica... É tão ridículo. Mas por que que fizeram um trampolim agora lá no Polo Norte? Eu posso tragar tua piada, cara? Pode, que é tão... É pro uso do Polar, né? É. É que me contaram essa ontem. E o cara que... Era aniversário do Stallone. Stallone chegou em casa, tomou banho, preparou, falou, hoje, né? Vou ganhar um presente da patroa. Na hora que ele tirou a roupa, a mulher dele virou pra ele e falou assim, Silvestre Stallone. Silvestre Stallone. Essa, peraí, meu. Eu louco, meu. Silvestre Stallone. Eu confesso que essa eu não entendi, Rogério. É que eu contei errado, né, velho? Mandei mal. Era pra ser Silvestre. Na hora que falasse Silvestre Stallone, eu falei Silvestre. Eu falei errado. Era pra ser Silvestre. Mas é tipo isso, é ridículo, né? Olha aí, ó. A minha história, a sua piada é melhor do que a do... Ah, não, mas tem uma última, então. São as últimas três que me contaram, velho. Por que que o cavalinho do joque anda deprimido? Por que o cavalinho do joque anda deprimido? Porque ele finalmente descobriu que é o filho do aégua. Esse cara é doido, é bom, cara. Juro que foi as últimas três que me contaram, velho. Tá competindo, ó. E é bom. Eu tô numa idade, tipo assim, igual a tocar violão, cara. Eu sei tocar oito músicas. Quando eu aprendo uma nova, eu esqueço uma. Então, eu sempre sei tocar umas oito, sete, oito, sete, oito. Aprendo uma e esqueço a música. Esquece as demais. Mas acontece isso no show também? Não, não. No show não, porque eu tenho uma banda pra tocar. Pra tocar. Ó, Bestado, e a sua piada, do que que você vai falar? Eu vou contar a piada de corno. De corno? Já podia ser, né? Eu vou contar a piada de corno. Porque muito corno vem de nós, né? É uma comunidade muito unida. Tu já foi chifrada? Ah, eu já nem fiz o quê? Tu já tomou chifre, cara? Provavelmente, provavelmente. Olha, eu vou dizer uma coisa pra tu quando tu... Eu já tomei muito também, né? É bom demais, cara. A melhor coisa que tem é tu chorar quando toma o chifre. É? É. Não, depois você entra na academia, ó. E faz o quê? Malha. Malha, tá bom. Olha, Rogério, eu vou colocar nessa piada... Todo o seu talento. Vou colocar... Eu precisava de uns personagens pra colocar essa piada. Eu vou pôr essa piada. Não vou pôr personagem não, por isso que não pôr perto da amizade. Vou colocar o nome João. É. João, ele estava chegando em casa e encontrou... Quando ele entrou dentro de casa, ele pegou e encontrou a mulher dele pelada, suando em cima da cama. É. Ela estava suada, né? Ofegante, ela. E aí, ele falou pra... A hora que ele chegou, a mulher pelada, em cima da cama, suada, ele falou pra ela... Amor, o que aconteceu com você, amor? Né? Aí, ela falou... Estou passando mal. Estou tendo um passamento. Sabe o que é um passamento? O pessoal tá tendo um passamento. Desmaio, né? Eu estou tendo um passamento. E ele passando álcool no corpo dela. Meu Deus do céu, ela está perdendo um passamento. Aí, ele faz o quê? Ele ajudando. Aí, chega o filho dele e fala... Papai, papai, tem um fantasma no banheiro. Aí, menino, tua mãe tá aqui tendo um passamento, cara. E passando a mão na mulher, a mulher suada, ofegante. E ele, papai, tem um fantasma no banheiro. Ele, menino, pera. E tua mãe tá morrendo, cara. Papai, tem um fantasma no banheiro. Aí, eu falei... Meu Deus do céu, vamos lá ver esse. Chegou lá, tinha um lençol. Quando ele puxou o lençol, ele falou... Ô, Rogério Flauzinho, minha mulher ali tem um passamento. Estou aqui assustando a criança, cara. Ai, ai, ai. Imagina, hein, mano. Imagina a situação. Fã demais. Fã demais. Fã demais. Fã demais. Você vai secando seu cabelo molhado. Band, FM, Zé Neto e Cristiano, Pátio do Posto. Aqui é o nosso Band Mais. Hoje, com a presença de Rogério Flauzinho. É, nós da vida. Do Jota Quest. Queria agradecer demais. Porque o Rogério agora, ele vai lá pra nossa co-irmã aqui do lado também, né? Vamos que vamos. Queria agradecer demais. E falar pra galera, peçam muito a música nova do Rogério Flauzinho, do Jota Quest. Aqui, essa música é maravilhosa. Então, aqui na Band, você pede e você ouve Valer o Dia. Parabéns por essa música. Ficou linda, Rogério. Obrigado, meu querido. Quero agradecer vocês aqui pelo espaço. Esse programa, que se fosse em Minas Gerais... Praticamente, Campinas é Minas Gerais, não é? Eu acho que sim. Então, esse programa que lá em Minas Gerais se chamaria Bão Demais. Bão Demais. Foi um ótimo... Foi muito bom estar aqui com vocês. Quero agradecer, geral, essa é a nossa nova canção. Então, agradeço aqui a galera da Band, que mantém nossa música viva no dia a dia da galera. E que a Valer o Dia possa fazer valer o dia de vocês aí. Da hora mesmo, da hora mesmo. Inclusive, candidato também, a galera, dia 2 de novembro aí. É, certo. Estaremos lá, Manu Kral, Jota Quest, Expo Dom Pedro, lá. Eles vão estar cantando junto comigo no barulho. Dia 2 de dezembro, nossa última passada aqui com essa turnê de aniversário. Só agradeço vocês aí. Vamos que vamos, galera. Felicidades a todos da Band. E é isso mesmo. Vamos que vamos. Isso mesmo. Ó, quem não assistiu ainda essa turnê, 25 anos, a sua última chance de assistir. É isso aí. Dia 2 de novembro, na Expo Dom Pedro. Sucesso sempre pra você. Obrigado, bicho. Sabe o que é o legal? Quando fala assim, ó, o Rogério vai na Band, vai dar entrevista e tal. Cara, em todo lugar que eu vou, em todas as áreas que eu trabalhei, você sabe que no meio dos locutores sempre tem aquele que fala assim, puta, apresentei o show do tal artista, o cara é mala, tal, tal. Cara, eu nunca vi... O cara é mala. Uma pessoa... Não, não. Eu nunca vi uma pessoa falar que a galera do Jota Quest é mala, tal. As pessoas falam, meu, que galera gente boa, o Rogério é sangue bom demais e tal. Então, eu fico muito feliz de entrevistar você. Obrigado. Que desejo todo sucesso. E gostaria que todos os artistas fossem assim como você. É um cara simpático, gente boa, do bem. E é por isso que você merece todo esse sucesso que você e o Jota Quest tem. Parabéns pra vocês. Na verdade, o que eu falo muito, e é verdade total, nós somos colegas de trabalho. Do lado de cá tem um artista, uma banda, querendo divulgar o seu trabalho. Do lado daí tem jornalistas, radialistas, profissionais, ajudando você a divulgar o seu trabalho. Então, nós estamos juntos na parada. Vocês mantêm a nossa música viva no dia da galera. Vocês são uma companhia muito bacana pra quem tá do outro lado. Então, nós estamos juntos na parada. Nós somos comunicadores. Seria muito bom se todo artista pensasse dessa forma, né? Seria muito bom. É ou não é? Seria muito bom, cara. Seria muito bom. A gente já tivemos algumas... Nós estamos juntos. Então, sucesso. Que você continue assim com essa essência simples. Vamos embora. Né? E que agrada todo mundo aí. Sucesso pra você. Obrigado. Valeu demais. Até a próxima, galera. Estamos juntos. Hoje, eu vou pra aqui. Vou pegar outra música aqui. Essa música aqui, quem pediu, foi minha esposa. Dois meses de casada. Ih, esse aí tá apaixonado. Dois meses de casada. Caralho, que bem. Então, hoje. JQS. Hoje tem. Só hoje. Hoje vai valer o dia, hein? Hoje eu quero, amor. Obrigado. Rogério Paulzina, não banho demais. Hoje vai valer o dia. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito.